eita pessoal mais um dia de trabalho hoje a gente vai buscar aqui a madeira da casa onde a gente tava aqui rapando aí vamos nem só no jeito a madeira aí ó aqui é uma ponta de linha e aí galera só no jeito hein nem é pesado e o tratorista aqui hoje é o né aí é é o trator aqui da comunidade o anilson meu sogro e o pai lá atrás é essa forquilhazinha aqui também é boa forquilhazinha aqui palpende aí não essa aqui é para a cumieira né que é da cumieira a pena para longe pesa pesa mesmo a bicha é maneira mas aí quase 200 metros já chega pesando é para longe né é pereira né é esse aqui é o pereira aqui é meu sogro pessoal aí e aí é do pai mais pesado né aí é e aí vem ali embaixo pessoal tem mais madeira aqui aqui é uma descida tem que descer devagarinho tem que reduzir o marron nem é cuidadoso viu aqui dá certo mostrar para vocês aqui é um riacho e aí aí é uma descida grande agora ali é subindo viu tem que ter jeito viu aí é deu certo agora aqui até as forquinhas pesadas viu para colocar em cima olha que lindo só as chuvinhas que deu ó Tudo ficando verdinho de novo Aqui é os cabis de pereira Agora aqui é a surquia Só arrumada Descasquei muito Aqui é da alpendre Agora aqui é pesado Aí é de sabiá Mais maneiro Boa, viu, vã Rapaz, linda mesmo Aqui é Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tem que equilibrar o peso por dois lados. Vai, vai. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí É passar logo a corda aí Agora vai pesar, viu Tem mais outro aqui na frente E aí 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 Cuidado Cuidado E aí 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 Arso bedaillé. Aqui é difícil, aí. Subida é muito grande. Deu certo, aí. Deu certo, aí. Eita menino, que é a primeira carrada, a gente tem mais outra. 14 quilômetros de lá até aqui. Eita que agora a gente vai descer aqui a madeira. O rapaz nem ligou ali, viu, a subida. Rapaz, ali é muito alto. É calmo, né? É tranquilo. É. Nasceu sem medo, tá, né? Rapaz, eu acho que no canto que dê pra gente escorar, né? É pra gente escorar. Colocar mais pra cá. É. 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 A outra vem maior, viu. Mas só que é mais maneira, né? A madeira lá. É. A madeira mais maneira é melhor de trazer. Tu acha que a outra é mais maneira? Tu acha que a outra é mais maneira? Sim. Claro. A outra é mais maneira do que essa, mas aí dá a cabo do lado. Que é pau branco. Só tem... Só tem aquelas duas grandes cestiladoras do lado e aquela uma do lado de lá. É. É. Não, é. Tranquilo. Que se eu não subir esse alto aí, não tem problema, não. Nós já estamos em casa, né? É. O maior é esse daí, né? O maior é ali. É. O maior alto é esse daí. Com essa carrada aqui, ela sobe. É. Cuidado aí, Vanil. Sai abrir aqui, viu. Quando abrir, arrem a madeira todinha. Pode deixar o nó. Serrão abrir. É. Fica fácil disso pra nós trabalhar, mano. Já corredou aí, ó. Já corredou pro outro lado. Tá aí, tá aí. Tá aí. Tá em cima do pé. Desceu aí, ó. Desceu aí, ó. Desceu. Cuidado aí, Vanil. Fica perto não. Olha, cuidado. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Desci, Vanil. Deu aqui. É o efeito da gravidade. Não era muito bom, não. É não, viu. O peso aí é grande. É o mel, o mel, o mel. Aí eu vou deixar os nossos quartalzinhos. Descascado. É, descascado. É, confia. O Vanil, você é arriscado. Stop. Ele enrolou. Cai morto. Não, ele desce, né. Espera aí. É, descascado. Confia, ó. É, confia. O Vanil, você é arriscado. Stop. Ele enrolou. Ó, caiba arrumado viu. Tudinho desse jeito aí, hein. A carrada ficava pesada também. O que é que está aqui? Legenda Adriana Zanotto 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 No Ceará Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto